Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é o favoritos do mês de junho. Esse vídeo tá sendo postado dia 2 de junho, então eu consegui pela primeira vez postar o vídeo realmente no comecinho do outro mês, então é o favoritos do mês. E eu procurei mostrar um pouquinho de cada coisa, assim, pra uma maquiagem que eu faço no meu dia a dia, ou então algum produto que eu usei bastante nesse mês. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, e se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Então meninas, como eu disse na introdução do vídeo, eu procurei separar um produto de, vamos dizer assim, de cada passo de uma maquiagem completa, então eu resolvi separar um produto pelo menos de cada passo. Então assim, o que eu tenho de mais aqui, é que eu separei mais de um produto, na maioria é batom e blush, mas aí vocês vão vendo no decorrer do vídeo. São produtos que eu gostei bastante, que eu usei demais, tem muitos produtos do mês passado, mas eu aposto, assim, nesses produtos e eu gosto bastante desses produtos. Então eu quero dar essa dica pra vocês, e vocês podem ir compondo como eu fiz, assim, pegar um produto que eu usei na pele, com um batom, uma coisa assim, pra vocês montarem um kitzinho de maquiagem pra vocês, com os produtos que eu gostei do favoritos. E eu também separei algumas coisinhas de pele, pouquinha coisa, e dois produtinhos de cabelo, porque algumas meninas vinham me pedindo pra mostrar produtos de cabelo. E também separei, porque algumas meninas me pediram pra separar se eu tivesse lido algum livro, ou visto algum filme, assim, que eu tivesse realmente gostado bastante. Então eu separei tudo isso nos favoritos do mês, e eu não separei nada de roupa, nem sapato, nem bolsa, essas coisas assim, porque senão seria muita coisa e o vídeo ficaria muito longo. E não é essa a intenção, eu quero que vocês assistam o vídeo até o final, e eu não quero que vocês fiquem cansadas do vídeo. Então eu separei um pouquinho de cada coisa, e eu espero realmente que essas dicas desses produtos sirvam pra vocês. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu vou mostrar, são os produtinhos de cabelo, que me pediram pra mostrar. Eu não tenho muito segredo com o meu cabelo, eu uso sempre o mesmo shampoo, e pra quem quer saber, é o Pro Natural da Seda, eu uso o shampoo e o condicionador, ele é um shampoo anti-resíduo, e quando o meu cabelo tá muito, assim, ressecado, alguma coisa assim, eu uso o shampoo da Dove Reconstrução Completa. Mas é muito raro eu usar esse shampoo, e algumas meninas já me perguntaram assim, ah, mas você usa anti-resíduos e você lava o cabelo todo dia. Sim, o meu cabelo, ele se adaptou a esse shampoo e o condicionador, que é anti-resíduos, porque meu cabelo, ele é muito oleoso, e ele se adaptou já com esse ritmo, ele não fica muito ressecado, ele fica assim, o ideal dele, se eu não lavar com esse shampoo, eu já fico parecendo que o meu cabelo tá sujo, mesmo eu tendo lavado. Então, o meu cabelo, ele já se adaptou a esse produto, e quando eu mudo, assim, é um desastre pra ele, então, é melhor com o produto do que sem. E pra quem me perguntou qual era o shampoo e o condicionador que eu usei, que eu uso, né, normalmente, no dia a dia. Eu não uso muito produto pro cabelo, porque eu não tenho muito segredo com o meu cabelo, então, é só lavar, pentear e pronto, ele tá bom. Então, eu não uso muita coisa. Mas o que eu uso, assim, quando tá mais seco, quando tá um clima bem quente, e quando meu cabelo, assim, tá muito ressecado, o que eu uso mais é esse... é um fluido restaurador de pontas, que é o óleozinho, não é o moroconóide. Tem muita gente que me pergunta se eu uso. Eu não uso, porque pelo meu cabelo ser oleoso, ele deixa o meu cabelo, assim, mais oleoso ainda. Então, eu não gosto muito. Eu gosto desse, que é da Advanced Techniques, da Avon. E é esse daqui, ó, o verdinho. Deixa eu aproximar. O verdinho. E eu gosto bastante dele, porque pra quem tem cabelo oleoso, você tem que aplicar só nas pontas do cabelo. E pra quem tem cabelo oleoso, ele funciona bem, porque ele não vai deixar o seu cabelo melecado e mais oleoso ainda. Então, eu gosto bastante desse produto. Então, de cabelo é uma dica. E a outra dica é porque o meu cabelo, ele é muito fino e muito liso. Então, assim, quando eu quero fazer um babyliss, ou fazer alguma coisa, assim, que fique mais modelado o cabelo, ele é difícil de pegar. E até que, enfim, eu achei, assim, um produto que ele não segura completamente, porque o meu cabelo, ele é muito difícil, realmente, de pegar babyliss, ou, então, ondular o cabelo, alguma coisa assim. Ele é muito difícil de segurar, porque ele é muito fino e muito liso. Então, eu achei esse produto, que é da Charmin, que é o Hair Spray, que é fixação forte. Eu vi o fixação extra forte, mas eu preferi comprar esse pra testar. E eu gostei bastante. Essa marca tem uns produtos muito bons, tanto pra cabelo, quanto pra maquiagem. Então, eu gostei bastante dele. Eu acho que foi uns R$8,00 um tubo desse tamanho. Então, eu gostei também bastante do preço dele. E é isso de cabelo. Ele segura bem. Pra quem o cabelo não é tão fino e não é tão liso quanto o meu, eu acho que ele vai funcionar muito melhor. Então, assim, pra mim, eu gostei bastante desse produto, porque ele já ajudou na fixação, assim, do babyliss, de algum penteado que eu quis fazer. Então, eu gostei bastante desses produtos. Então, de produtos de cabelo, gente, é isso aí. Eu não tenho muita dica de cabelo pra vocês, infelizmente, mas eu vou procurar testar mais produtinhos de cabelo pra contar pra vocês nos próximos vídeos. E eu separei também alguns produtinhos de pele, que alguns meninos me pedindo também pra mostrar produtos de pele, de cuidados com a pele, que eu geralmente não mostro nos vídeos. Então, eu vou mostrar, sim, o que eu uso mesmo, e eu já mostrei no vídeo de cuidados, que eu não quero que fique muito repetitivo, né? E eu mostrei no vídeo de cuidados com a pele, já mostrei no vídeo eu aplicando os produtos. Então, eu vou só mostrar, só pra quem não viu ver. Eu uso muito esse ácido estrigente, que é da Clean's Clean, da... Clean's Clean, da Avon. Ó, esse daqui. Eu comprei ele já faz um tempo, gente. Eu uso todo dia, e ele não acaba. É incrível, esse produto não acaba. E, se eu não me engano, ele é uns 15 reais, eu não tenho certeza, assim, do valor dele, mas ele é muito bom. É bom pra quem tem pele oleosa. Agora, pra quem tem pele sensível, ele não é um produto bom, porque ele é muito ácido. Então, assim, pra quem tem pele sensível, pode ser que fique irritada, né? Então, eu gosto bastante desse produto com a estrigente. E como hidratante, eu tô usando o de sempre também, que é da Natura Faces, que é hidratante livre de óleo. É pra pele oleosa e com acne. Ó, esse daqui, o verdinho. Certo? E eu gosto bastante desse produto, porque é pra pele oleosa, e ele é um fluidozinho, então, eu gosto bastante de fluidos pra passar no rosto. E como protetor solar também, eu já mostrei esse protetor solar num favorito também. E eu continuo com ele, porque eu gostei bastante e eu não largo mais, que é o da Natura Kronos, que é um fluido protetor facial ultra leve. Ele tem fator de proteção 60, e ele é muito bom. Gente, eu não me lembro exatamente qual é o valor dele, mas ele é um pouco caro. Se não me engano, ele é uns 60 reais, alguma coisa assim. Ele é um pouco caro. Ele é caro, né? Ele não é um pouco, ele é caro. Mas, assim, pela qualidade do produto, vale super a pena você investir nesse produto. Então, de pele, gente... Ah, ainda falta esse aqui. Vamos lá. Eu tava esquecendo. Também da linha Clis Clean da Avon. Eu tô usando muito, que é esse gel secativo redutor de espinhas, ação rápida, que é Blemish Clearing. Desculpem a pronúncia, a pessoa não sabe falar. Esse daqui da Avon. E ele é 8 reais, se não me engano. E eu tô usando bastante porque a minha pele tá muito irritada ultimamente, que é o medicamento que eu tô usando. E tá muito irritada, minhas espinhas estão todas querendo aparecer num momento desse, né? Então, eu tô usando bastante e eu tô notando uma diferença legal. Porque quando a espinha começa a aparecer, eu passo ele em cima da espinha, aplico, e ela já dá uma murchadinha. Então, eu tô gostando bastante desse produto da Avon também. Então, vamos lá. Eu vou continuar, porque produtos de pele são, assim, de cuidados com a pele, são esses. Então, eu vou começar, assim, pela, vamos dizer, as bases da maquiagem, que é o primer. O meu primer favorito desse mês é o primer da Renew. Que ele diz que é um primer transformador de pele e ele realmente é muito bom. Eu não me lembro o preço dele agora, nem ideia de quanto ele é, eu não me lembro. E ele é muito bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a textura dele. Ó, ele é assim, ele é bem levinho, pra quem tem pele oleosa, ele é bom. E ele tem uma duração muito legal. E ele esconde realmente os poros. Assim, ele fecha os poros mesmo. E ele é muito bom. E eu gostei bastante desse primer da Renew. Eu já tô usando há uns dois meses, se não me engano. E eu já tô apaixonada por esse primer. Não encontrei outro melhor ainda. E o cheiro dele não é ruim, como o da Avon Magix. Eu gosto bastante também, mas o cheiro dele não me agrada. E já que eu tô falando de primer, eu também vou falar de primer para os olhos, que é esse daqui da Mary Kay. É, 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 da Mary Kay, né? E ele é muito bom, o primer para os olhos. Ele tem uma fixação muito boa, ele deixa, assim, a sombra, o pigmento, deixa a maquiagem mais forte, assim, a coloração mais pigmentada. Então, ele é ótimo. E eu acho que ele é uns 42 reais. Eu não me lembro exatamente o valor dele. Eu ganhei de presente. Então, assim, eu não tenho exata certeza de quanto é ele, né? Então, primer da Mary Kay para os olhos. Muito bom também. E pra pele, gente, muitas meninas vinham me pedindo pra eu falar de produtos pro dia a dia, de alguma coisa que dê pra usar no dia a dia que não fique tão pesado. E isso. E é o que eu uso no meu dia a dia, que é essa base líquida da Avon, da linha Color Trend da Avon. E eu uso bastante essa base. Eu não acho ela... Ela é leve. Ela não é oleosa. Ela mais parece com um baby cream, baby cream, né? Ela parece com um baby cream, mas ela é muito boa. E a Avon tá até lançando um baby cream esse mês, se não me engano. E acho que vai sair esse mês já. E eu vou comprar pra testar pra vocês, mas essa daqui é a minha base preferida do dia a dia. Ela é uma base leve, de uma cobertura... vamos dizer assim, leve a média, assim, bem suave. Mas eu gosto bastante dessa base. E eu acho que é uma das bases que mais se aproxima do tom da minha pele. Então, eu gosto bastante dela. Então, favorita mesmo. De corretivo, gente. Eu tenho alguns corretivos, mas cada um por função diferente. Então, eu tô gostando bastante desse da Natura Faces, que foi um lançamento há uns mês e meio atrás, mais ou menos. E ele é assim, ó. Ele é tipo... Ele parece muito com a textura do corretivo da linha Natura 1, que é um corretivo de alta cobertura, só que esse daqui é de média cobertura. Mas ele é muito próximo e muito bom também. E eu gosto de usar esse corretivo na área das olheiras. e também ele disfarça bem as espinhas. Então, eu gosto bastante desse corretivo da Natura Faces, que foi lançado há pouco tempo. Também da Natura Faces, eu tô usando muito esse lápis corretivo, que é um mini lápis corretivo, ó. Ele é pequenininho. Mini lápis corretivo. E eu uso esse mini lápis corretivo não como corretivo, mas eu uso pra iluminar abaixo da sobrancelha. E ele faz uma diferença muito legal e ainda corrija, assim, se você tiver alguma coisinha pra corrigir e dar uma limpada, assim, na make. Então, eu tô usando muito ele. Tô usando no dia a dia mesmo. Então, gostei bastante. E da Natura 1, pra dar uma iluminada, aqui também, abaixo das olheiras, eu tô usando muito esse corretivo iluminador, que é uma canetinha. já mostrei em outro vídeo também, ó. Você gira e ela solta o produto. Aqui é uma canetinha. E eu tô gostando bastante desse produto pra dar uma iluminada e ele é muito bom. Agora, ele é um pouco caro. Se não me engano, ele é uns 50 reais, esse corretivo iluminador. Então, tem que prestar atenção no preço dele. Às vezes, ele tá de promoção, mas eu acho que é uns 50 reais. E vamos lá para o blush. Blush, eu tô usando os dois blushes, meus preferidos, que é esse daqui da linha Natura Aquarela, que é na cor 4. É da linha bordado, se não me engano. É da linha bordado. E ele é um duo de blush. Ele tem, assim, aqui, ele é um malva. Assim, um rosa mais fechado. E aqui, ele é um bronze. E quando eu aplico, algumas meninas vinham me perguntando porque eu tinha usado ele em alguns vídeos. Se eu aplicava só um ou só outro. Não. Quando eu aplico, eu misturo os dois produtos, as duas cores, né? Eu misturo as duas cores e aplico porque é justamente a mistura desses dois produtos que ficam, é, fica muito bonito na pele. Então, esse da Natura Aquarela. E outro blush que eu uso no dia a dia, que é o que eu tô usando agora, que ele é bem suave, é esse da Natura Faces. A cor dele é rosa. E ele, assim, ele é um rosa melancia. Muito, assim, ele é bem discreto e eu gosto de usar esse tipo de blush pro dia a dia porque ele fica bem discreto. Não fica aquele blush pesado. e eu gostei bastante dele. Desculpem a voz, gente, mas é porque eu tô... Toda vida que eu vou gravar vídeo, minha voz tá ruim, né? Eu não sei o que é isso. Mas, desculpem a voz. E é isso. Vamos lá. E eu tô gostando bastante desse blush da Natura Faces. E vamos continuar pros olhos. Eu tô apaixonada por isso. Fazia muito tempo que eu queria comprar e eu comprei, acho que mês passado, eu comprei e já fiz algumas makes com ele, com ele no blog. E é o jumbo branco da NYX. Eu uso... Quando eu comprei, algumas meninas me perguntam... Algumas meninas me perguntaram pra que eu ia usar esse jumbo branco? Qual era a função dele? E hoje eu vou explicar. A função do jumbo branco, gente, assim, pra mim, e eu acho que pra muita gente que usa maquiagem, é como um primer. Só que ele, além de dar uma iluminada, porque eu boto, assim, um pouquinho no cantinho aqui, no cantinho interno, no cantinho da lágrima, ele faz com que a sombra fique muito mais pigmentada. Ele deixa sim a pigmentação e a durabilidade da sombra, assim, eleva muito e, na minha opinião, ele se tornou melhor do que o primer pros olhos. Então, assim, eu tô usando demais direto, direto esse jumbo. Principalmente quando eu vou fazer alguma maquiagem colorida, que eu quero que fique, assim, bem... bem pigmentado mesmo. Então, eu tô usando bastante esse jumbo branco da NYX. Então, meu favorito. Ele me custou, se não me engano, foi R$20,00. Mas, se você comprar fora do país, eles estão, né, bem mais baratos, assim. Então, eu comprei por R$20,00. E outro favorito é esse lápis da Avon, que é o Mega Impact. Ele tá bem destruído, porque eu tô usando direto. E eu tô usando ele como delineador. Eu postei um vídeo recentemente no canal, com delineado marcado. e eu usei ele. E ele é simplesmente incrível pra você fazer um delineado marcado. Ele ficou muito bonito. E, assim, você... Pra quem tá iniciando com o delineador, ele facilita, porque você tem mais movimentação com ele. E você consegue aplicar mais facilmente esse lápis. Então, o Mega Impact da Avon, na cor preta, ele tem azul, tem nude, nude. Tem várias cores. Tem violeta. Ele tá lançando agora verde também. Então, assim, ele é muito bom pra você ter como delineador. E qualquer dia eu faço com o delineado azul. Ele também. Usando ele também. De máscara de cílios, eu tô com as minhas duas queridinhas, que desde que eu comprei, acho que mês passado. Acho que eu já mostrei no favorito do mês passado também. E é a Decolossal, da Maybelline e a DeFalces também da Maybelline. Eu acho que essa dupla junta, assim, elas se tornou incríveis. Então, eu tô usando demais elas duas juntas. Quando eu não quero cílios, assim, muito, vamos dizer assim, par, né? Muito impacto, eu uso só a da Colossal, que eu acho ela mais levinha. Mas quando eu quero, assim, um volume maior, assim, deixar os cílios bem bonitos mesmo, eu uso as duas, porque eu acho que a DeFalces dá um movimento maior nos cílios, então eu acho que fica bem bonito. Então eu tô gostando bastante dessas duas máscaras de cílios da Maybelline e elas custaram R$24,99, porque eu comprei aqui no Brasil. Então, ela sai um pouquinho mais cara, mas nos Estados Unidos, gente, ela chega a uns R$6, R$8, assim, bem mais barato do que aqui, né? De Balmy, eu tô usando muito esse da Colortrend, mas eu tô usando agora o Flor de Laranja, que é esse daqui, ó, da Colortrend, já mostrei, ele vem na latinha, ele tem um cheirinho muito bom, cheirinho tipo de laranja mesmo, aí o nome já diz, né? Flor de Laranja, mas ele é muito bom e ele é levinho, assim, não fica muito melecado, então eu gostei bastante desse Lip Balm. Agora vamos também, eu esqueci de mostrar, gente, o pó que eu tô usando, assim, sempre, que é esse da linha Ideal Flyless, a minha cor nesta linha é marrom, é da Avon, e ele é assim, ó, eu gosto bastante desse blush, porque ele é bem fininho, gente, assim, ele fica muito, ele só dá uma selada mesmo assim, na base, no corretivo, e ele é bem fininho e fica bem natural a pele, e eu gosto bastante desse blush da linha Ideal Flyless da Avon. E agora eu vou mostrar os batons. Os meus batons preferidos, eu tenho, hoje eu tenho quatro, cinco batons, hoje eu tô com cinco batons pra mostrar pra vocês, e eu vou começar mostrando por esse que eu tô na boca hoje, que eu tô apaixonada por tons de vermelho, por tons mais escuros, assim, e ele é da linha Beijo Total, e a cor dele é Beijo Apaixonado, ó, ele é um vermelho bem aberto, vou mostrar aqui pra vocês, fazer um swatchzinho bem rapidinho, ó, ele é um vermelho bem aberto, aqui ele, vermelho bem aberto, bem aberto mesmo, e ele é muito bonito esse batom. E eu não sei quanto é que tá custando hoje, aos batons da linha Beijo Total, e também na Beijo Total, eu tô amando essa cor, porque eu achei super diferente, e é a cor pura provocação, que ele é um, um uva, assim, bem bonito, bem fechado, não sei se vocês estão conseguindo ver bem a coloração, mas acho que eu já mostrei em algum outro vídeo pra vocês. então eu tô gostando bastante dessa cor, é pura provocação. Eu tenho também outro batom da linha Ruby, que eu já fiz resenha dessas, desses batons eu já fiz resenha no blog, que é um vermelho, assim, mais puxado por vinho, e ele tem uns fragmentos de Ruby, que é assim, vermelho, meio rosa, não sei, ele é esse daqui, ó, e ele é muito lindo desse batom, gostei bastante dele, bastante, eu tô usando muito batom vermelho, muito mesmo, e a cor dele é Ruby, né, como eu já disse, da linha Ruby. Agora o da Natura, esse daqui é da Natura Aquarela, a cor dele é a 56, e é outro vermelho, também, isso que ele é mais fechado do que os outros, ele é esse último aqui, ele é mais fechado, e ele é muito bom, a cobertura desse batom, é incrível, incrível mesmo, eu já fiz uma make com esse batom. E, por último, um mais neutrinho, que é a cor 57, da linha Natura Aquarela, é da linha Bordados, e ele é um rosinho, assim, ó, bem clarinho, esse aqui de baixo, ele é um rosinha bem neutrinho, assim, do jeito que eu gosto, fica bem, é bem cor de boca, assim, bem natural, e eu gostei bastante, dos batons, e são esses, agora, tô toda melecada, de batom, e, eu vou mostrar também, uma paletinha, que eu já fiz uma make, com ela, e a paleta, super estojo, de maquiagem, da Avon, que é essa daqui, já mostrei, no blog, já fiz resenha, já mostrei vídeo, já fiz tudo, com ela, e ela é assim, ela tem esse espelho, muito bom, pra viagem, assim, quando você não tem um espelho, muito grande, então, tem esse espelho, aqui tem 18 batons, é, e aqui, e as cores são muito parecidas, com os batons mesmos, eu já comparei, aqui tem 3 blushes, de tonalidades, muito bonitas, e aqui tem 18 sombras, e você pode levar, pra uma viagem, essa paleta, e você, tá suprida, de tudo, assim, é, com essa paleta, muito bonita, as cores, da paleta, então, qualquer dia, eu vou fazer uma make, só com a paleta, pra ver o que vocês acham, da make, e de livro, como vocês me pediram, pra mostrar um livro, eu acabei de ler, terminei de ler agora, quando eu fiquei de férias, já tinha começado antes, mas terminei de ler agora, e eu super fiquei apaixonada, pela trilogia, porque é uma trilogia, e eu ouvi comentários, de que vai lançar o filme, e assim, eu espero mesmo, que lance o filme, porque eu gostei muito, da história, já tinha ouvido, muita gente falar, desse livro, de que não era bom, de que era assim, muito erótico, não sei o que, e, eu fiquei assim, meio receosa, mas uma amiga minha, a Lorena, que me emprestou o livro, também, não precisei comprar, beijo, de Loris, e ela disse assim, ler que é muito bom, e tu vai gostar, e eu realmente li, gostei muito, que é 50 tons, eu, na verdade, esse aqui é 50 tons de liberdade, é o último livro, mas a trilogia, eu super indico, 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros, e 50 tons de liberdade, então, eu gostei bastante, desse livro, assim, a história, é um romance, muito diferente, mas muito legal, então, assim, eu super indico, para as meninas, que gostam de ler, assim, coisas mais, é, gostam de ler, é, você tem que, é melhor você ler o resumo, para você, você vai se interessar, pela história, e a história é muito bonita, gente, se eu for contar aqui, vocês vão passar séculos, porque eu vou contar tudo, então, eu gostei bastante, desse livro, eu super indico, dos livros, né, que é, a trilogia, então, meninas, o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado, favoritos desse mês, eu procurei mostrar um pouquinho, de cada produto, assim, que eu realmente usei, no mês todo, então, eu espero que vocês tenham gostado, das dicas, dos produtos, de tudo, se você quer algum produto específico, alguma resenha, alguma coisa assim, deixe um comentário aqui, abaixo desse vídeo, se você quer pedir algum vídeo, que você tenha, assim, quer, se você quer tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, deixe um comentário aqui, que eu vou ter todo o prazer de responder pra vocês, então, o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, e até os próximos vídeos.